O Vertinho Perguntou Senta, 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 caladinha Mas ela é cheia de marra, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Ela é cheia de marra, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Senta, 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 caladinha O Vertinho Perguntou Você não acertou Fica caladinha e dá uma sentadinha O Vertinho Perguntou Você não acertou Fica caladinha e dá uma sentadinha Senta, 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 caladinha Senta, 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 caladinha Mas ela é cheia de marra Mas ela é cheia de marra, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Ela é cheia de marra, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Senta, 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 caladinha Senta, 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 caladinha Sento, senta, 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 caladinha